Clipe Clipe era um filmezinho que a gente via, mas não precisava entender. E os desconhecidos eram cinco cabras que faziam um clipe de muito sucesso naquele mês de setembro. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Eu lhe prometo, o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair. Se você vier até onde a gente chega, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, nesse tanto, nesse canto de amor. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Se você vier, pro que der e vier, comigo. Eu lhe prometo, o sol, se hoje o sol sair, ou a chuva. Se a chuva cair, se você vier, até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, nesse canto, esse tão grande amor. Grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier, comigo. Ai, Antônio, que susto! O que que ele queria? Não é da sua conta. E não é não? E tu é alguma coisa minha, por acaso?